Olha-me de lhesa, lhesa De lhesa, lhesa De lhesa, lhesa, lhesa Xerri, xerri Xerri, xerri Xerri Conheci-te no momento mais difícil da minha vida Pois a minha felicidade tem o teu nome O meu cardápio era tristeza, mágoa e dor Decepções, depressão Especialista em nutrição, doutora de felicidade Hoje eu tenho a mais pura saúde e graças a treina do teu amor Especialista em nutrição, doutora de felicidade Hoje eu tenho a mais pura saúde e graças a treina do teu amor Que você me deu Xerri 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 A treina do amor em mim está tão alto que já não suporto estar longe de ti A treina do love em mim está tão alta que eu já não suporto estar longe de ti Xerri 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 Eu sinto frio, não estou com febre, mas o termômetro marca você Acho que estou a delirar, ai cadê você? Meu ar puro, meu casaco humano E a noite, quase que eu não durmo Fico molhada, todinha molhada De tanto transpirar Eu sinto frio, não estou com febre, mas o termômetro marca você Acho que estou a delirar, ai cadê você? Meu ar puro, meu casaco humano E a mimuna gozanga, amoreia E a mimuna gozanga, amoreia Ah, 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 xerri Ah, 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 sherry, 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 sherry